O show dá um gritão A toda vaqueira, a toda vaqueira, a toda vaqueira no Brasil Ei, ei, ei Meu amigo Túlio É da vaquejada pra o mar Vou na boiada, é seu carrasco, na cama, é seu cruel O uísque, Red Bull e o rosto cheio de dinheiro A novinha já tá louca na balada do Vagir Olha, eu mandei lavar meu carro, regulei meu paredão Separei meus cavalos, cortei de minalazão Peguei a minha cela, esfora, luva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do rebote Já comprei a bebida, pode ver a mulherada Chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada pra o bar Olha, na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o rosto cheio de dinheiro Olha, na novinha já tá louca na balada do Vagir É da vaquejada pra o bar A boiada é seu carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o rosto cheio de dinheiro Olha, na novinha já tá louca na balada do Vagir Olha, eu mandei lavar meu carro, regulei meu paredão Separei meus cavalos, cortei de minalazão Peguei a minha cela, esfora, luva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do rebote Já comprei a bebida, convidei a mulherada Quando é que vem o outro? 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 É da vaquejada pra o bar Do bar para o motel A boiada é seu carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o rosto cheio de dinheiro O primo reto já tá louco na balada do Vagir Ô, vem, ô, vem, bora, mosquete Olha, eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o rosto cheio de dinheiro Olha, na novinha já tá louca na balada do Vagir É da vaquejada pra o bar Aí, rasgueta Isso é amor demais, isso é amor demais Rasgueta de camisa, de camisa nova pra mulher Essa aí, rasgueta, vai me vestir, vai me vestir Toda a boiada é seu carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o rosto cheio de dinheiro Olha, na novinha Da balada do Vagir Chama no